6º Prémios Internacionais da Música Portuguesa 2018 Dia 21 de Abril, 19h, no Teatro Zyterian em New Bedford Venha assistir ao mais prestigioso concurso musical português no estrangeiro com a participação especial de David de Mello, Estados Unidos Carlão, ex-vocalista dos The Weasel, Portugal Tiago Ribeiro, semifinalista The Voice, Portugal Manhattan Camerata, Estados Unidos Miguel Ângelo, ex-vocalista dos The Weasel, Portugal Chutes e Pontapés, Portugal Bilhetos à venda no Teatro Zyterian ou na internet através do portal zyterian.art Não perca o espetáculo do ano Meu Deus, tu me vou mudar Tu deixo o primeiro atalto Música 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 Música